Palmeira locuba, palmeira muito linda, muito bacana essa palmeira aqui pessoal, muito bacana é a palmeira locuba, maravilhosa essa palmeira, ela está plantada em cinco, em grupos é uma palmeira também muito linda também, que você pode plantar ela em grupos como também pode plantar ela também solitariamente, individual é uma palmeira muito linda, muito bacana você pode observar aqui o troco dela, muito linda ali, o troco dessa palmeira aqui coisa linda, coisa bacana, maravilhosa, você pode ter essa palmeira aqui, muito bacana aí pode ver, pode observar que ela está muito bacana, bem tratada, bem limpinha pessoal limpou ela bem, é uma palmeira muito linda também essa palmeira locuba também, eu tenho uma grande quantidade dessas sementes também que posso enviar para qualquer lugar do Brasil, essa semente dessa palmeira você pode fazer um viveiro, pode fazer um pomar, você pode viver só de plantas você pode viver só de palmeiras, você pode ter um viveiro onde você tem bastante terras você pode viver com bastante trabalhando, você que gosta da terra, você que gosta de planta você pode plantar bastante palmeiras, você pode vender, passar para a prefeitura vender para os fazendeiros, vender para os gastadores de chaca, e todo mundo gosta de uma planta como essa aqui a palmeira é loucura, tá ok? não cair, fica com Deus, um forte abraço, e qualquer coisa, tem nosso contato aí, possamos entrar em contato gestora o crescimento dentro das plantas, e estamos em contato, continua dando like e inscreva-se no nosso canal fica com Deus, um forte abraço